O que é uma fé verdadeira? Quais exemplos de fé você conhece? Os exemplos de fé que você já ouviu falar têm respaldo bíblico? Nas leituras de hoje aprenderemos sobre um exemplo de fé que o próprio Senhor Jesus louvou. Olá, meus irmãos, graças e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje nós leremos o Evangelho segundo Lucas, os capítulos 7 a 9. São vários relatos de milagres, pregações de Cristo e eu gostaria de destacar a cura do servo de um centurião. Aquele militar sabia muito bem como que as coisas funcionam. Ele era um centurião e podia dar ordem para os seus soldados e os soldados obedeceriam. Na hora que ele precisou de ajuda, ele foi até o Senhor Jesus e disse, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julgo digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Todas as pessoas achavam que aquele centurião era, sim, um homem digno, mas ele mesmo se achava que não poderia ser digno daquela graça. Então ele diz, não sou digno que entres em minha casa, mas mande uma só palavra, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a ele, vai e ele vai. Eu digo, vem, faz isso e ele faz. Então basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Ao falar dessa maneira, a Bíblia diz que Jesus se admirou ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O próprio Senhor Jesus destacou o exemplo desta fé. E o que a gente percebe nesse centurião? Não era um homem que de maneira prepotente dizia Eu tenho fé e vai acontecer. Ou que se achava ousado ou coisas do tipo. Geralmente quando se fala de homens de fé, pessoas de fé, parece que eles ostentam algum poder espiritual. Mas na verdade, os exemplos de fé que nós temos na Bíblia, que o próprio Senhor Jesus Cristo se admirou e louvou como esse, é exatamente de uma fé humilde, de gente que dizia para Deus, Deus, eu não sou digno de receber nada teu. Todo mundo achava que ele era digno, mas ele mesmo não se achava. E você? Que tipo de fé você possui? Você se acha muita coisa? Você tem uma fé forte? Ou você é alguém que reconhece a sua miséria, se humilha diante do Senhor e diz Senhor, por favor, me dê uma graça, basta uma palavra tua? Você age dessa maneira? É assim que você se relaciona com Deus? É assim que você mostra a sua fé verdadeira diante de outras pessoas? Aprenda o caminho da humildade. Os cristãos verdadeiros, eles têm uma fé simples e humilde como a desse centurião. E o que é interessante é que o texto diz que Jesus falou que nem mesmo em Israel ele achou uma fé como essa. Ou seja, entre os religiosos que conheciam a Torá, ele não estava vendo esse tipo de exemplo. Que Cristo possa encontrar esse tipo de exemplo na sua vida. Que você possa ter essa fé humilde. Essa fé toda depositada nele. Uma fé que tem total dependência de Jesus. E você certamente será agraciado e abençoado. Que Deus ilumine sua vida e abençoe as reflexões desta quinta-feira. Que Deus ilumine sua vida e abençoado.